Galerinha, se liga só, tô eu aqui voando nas estrelas aqui com meu parceiro aí, Rappi, que é meu filho aí E se liga a altura que eu tô, meu parceiro Vou ensinar nesse vídeo aí como é fazer esse bugzinho aí do voo infinito, velho Vou ensinar você, então fica ligado aí, já deixa o like aí, se inscreve no canal Que hoje o vídeo tá insano, doidão Galera, sem enrolação, aqui não tem enrolação não, vídeo de 20 minutos pra falar uma besteirinha de nada não Primeira coisa que eu tenho que fazer, meu irmão, é achar o planador E o Kayak engreviado aqui, mas ele, ele já achou um E já disse, ó, tem outro ali, tem outro ali em cima, tem outro ali em cima Eu achei que era aqui dentro, não vi, eu procurei, não achei Rappi, cadê ele, cadê ele? Aqui, rapaz, aqui, você é cego? Repare, aí eu achei o planadorzinho, pronto, achei o planadorzinho aqui Agora, o próximo passo, galera, é achar um carro preto, velho Então, eu, na hora daquela, já percebi que os carros que estavam ali eram tudo moto Então, vim sentindo o chip yard aqui E ele já achou um carro preto aqui, velho Ih, tá massa Vamos pegar o carro preto, sem enrolação, vamos mostrar logo como é que se faz É, galera, eu lembrei que tem que estar sem arma na mão Tirar a arma da mão, já pra chegar lá e tentar fazer o mais rápido possível Lembrando que é uma ranqueada, doidão Por isso que tem que fazer o mais rápido possível pra não deixar ninguém empatar de fazer Demorei pra gravar esse bug aí, meu irmão, porque deu trabalho, doidão Então, galera, você vai, pega o carro e vai em direção ali a Catulixa, velho Galera, lembrando, velho, deixa o like aí Se inscreve no canal E hoje o vídeo tá insano, velho Outra coisa, galera Na diretriz da arena, tem lá uma norma que fala o seguinte Que é proibido o uso excessivo de bug Então, quem quiser fazer esse bug, faz uma vez só, duas no máximo Não fica fazendo não, que você pode ter sua conta suspensa Não é banida, é suspensa Então, galera, você vai pegar o carro e vai encaixar E estacionar aqui direitinho Até acontecer isso aí que vocês vão ver Não consegui encaixar ainda Tô encaixando aqui direitinho ainda Você tem que ficar preso ali entre essas duas caixas Olha, pronto, consegui Aí agora você fica dando um soco adoidado Pra cima, pra um lado, pra baixo, pro outro Mira pro céu Chega no ponto, aí você vai, tira uma bala Agora você tirou uma bala da bolsa Vai começar a desaclar de novo Pra cima, pra um lado, pro outro Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro E manda pro céu, pra um lado, pro outro Eu gosto de botar pra cima E daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer, velho Fica mandando assim Pro lado, pra frente, pra trás Rápido Só segura e fica girando Gira pra cima de vez em quando Pra baixo E vai Desse jeito É o avião passando ali Será que eu vou bater no avião? Doidão, deixa o like aí Doidão que esse vídeo tá Insane Idade total Ih, galera Consegui, pronto Olha a altura, velho Se liga ali A minha barba Ficou em cima da numeração ali Mas, meu menino Isso é 6 mil metros de altura Não sei o que e tal Meu, eita preula, velho Aí ele Faça também Eu faço aí Tenta fazer Aí ele foi tentar fazer E quando eu tava lá Ai, sim, meu não Só vou abrir o O periquitinho ali O planador Quando eu já tiver mais baixo Pra poder ficar vendo a terra, né Que aqui tá muito alto Muito alto Eu não consigo abrir aqui nessa altura Porque senão você vai ficar sem ver nada É melhor você ficar vendo ali o mapa Tal De boa Sossegado Vendo só a paisagem E de repente, velho Meu menino conseguiu fazer também Se liga só, viu Aí ficou nós dois voando aí Até o final da partida Mas ele fez uma coisa Que não é pra vocês fazerem Eu vou daqui a pouco mostrar pra vocês aí Ele já tô caindo aqui Já começou a mostrar um pedacinho ali da terra Já deu aquele pulinho Eu vou tentar abrir aqui Tentei abrir aqui Não abriu, velho Aí eu... Eita preula Agora bugou Agora eu vou morrer na queda Só que é normal Porque tem certa altura Que não abre o planador Então Apareceu de novo ali Tá vendo ali o botãozinho Pronto Aí eu consegui abrir aqui Cara Tá muito alto Vocês podem ver Que o meu menino Tá acima de mim 4 mil metros Imagina Ele tá acima 4 mil E subindo 4 mil Já tá baixando Já tá baixando Tá acima de mim 4 mil metros Eu disse Quando tiver perto de mim Você abre o planador Pra ficar nós dois jogando junto Cara Esse bug tá insano Vocês vão ver Que é ranqueado aí Dojão Vocês vão ver Eu abro o mapa aí Pra ver como é que tá E... Eu vou ficar aqui Já deixa o like aí Que esse bug tá insano E é muito fácil de fazer Dá pra fazer na sola Dá pra fazer em squad Dá pra fazer em qualquer coisa Que você não precisa de ninguém Só pegar o planador Pegar o carro preto E ir lá Então galera Agora Vou lembrar mais uma vez Galera Da ban Rapaz Se você fizer uma vez ou outra Eu acredito que não dá Mas se você ficar fazendo várias vezes Pra subir ponto Toda hora Toda hora Toda hora Eu acredito que vai dar ban sim É lá É o meu menino lá em cima Em cima de mim Abriu o planador dele lá Cara É insano isso aqui Agora a gente tem que tirar logo isso aqui Senão daqui a pouco Eu vou começar a estragar Então galera Já comecei a descer ali É... Vou dar uma adiantada Pra não ficar o vídeo tão grande Já mostrei como é que se faz Vou mostrar agora aí O final da partida aí É... Meu menino Desceu Em cima de Bimazaki Ou do pingolão de Bimazaki E matou os dois caras Não faça isso não Que os caras Ficou me interando E eu tenho certeza Que aqueles filhos de uma mãe É... Me denunciou como hack Porque não é possível não Então galera Se você fizer isso aí Não mata ninguém não Senão os caras Vão me interar você aqui E podem ficar denunciando você E vai lhe prejudicar Então faz o seguinte galera Faz isso aí uma vez ou outra E agora vamos pro final da partida Pra vocês verem Como é que deu bom Olha lá Última safe Meu menino já morreu aí Bootzinho lá embaixo E o gajo já comeu Metade da minha vida aí E ainda tem Mais quatro vivos aí Eu tô aqui em cima Não consegui descer Tô aqui em cima de boas E os caras estão se matando Lá embaixo E eu aqui em cima Cara Esse bug é muito apelão A gente tem que resolver logo isso aí Senão vai infestar aí Eu peguei esse bug galera Num Nenhum youtuber aí Gringo aí Da Tailândia Ou é da Índia Sei lá De onde ele chega foi Então resolvi trazer aí pra vocês E mostrar pra vocês Vocês podem ver aí Fiquei em terceiro lugar aí Sem fazer Nada Partidinha Ranqueada aí Dojão Ranqueada E eu acho que eu tô Dima 1 Se não me engano Se liga só Dima 1 Ganhei 20 e poucos pontos aí 26 pontos É isso aí galera Espero que tenham gostado aí Deixa o like E toma cuidado Dojão Que pode dar ban Pode dar ban Deixa eu avisar logo Se fizer demais Vai dar ban Dojão Usa o excessivo De bugs Dá ban Então galera Boa sorte aí Valeu Deus abençoe a todos Fui